Música Estamos aqui de novo, gente. Quatro minutinhos agora para as duas horas da tarde. Então aqui o cabelo da Vanessa continua sendo tratado, enfim, né? Como é que se diz? Agora ele está sendo escovado, né? Escovado, tá. Eu tinha entendido, tombado. Nada a ver, viu? Já que estão falando de realizamento, tem que tombar o cabelo, né? Enfim. Tá, e esse processo de escovamento serve para quê agora? Agora a gente faz o escovamento para logo após começar a passar a prancha, né? Como eu te falei. É ali que a gente define o que o cliente quer. Então, como eu estava te falando, tem pessoas que não querem tão isso. Sim. Agora, tem pessoas que tem o cabelo extremamente ondulado, um cabelo mais cresco, então ele vai precisar ser intensificado com a prancha, né? Entendi. Então vai pranchar mais vezes, vai pranchar mais devagar. Então é ali que vai fazer a definição. Entendi. O cabelo da Vanessa é um cabelo que ele não tem definição. Ele não é nem liso e nem cresco. Então ela tem que definir algo. Aquele tipo que a gente fala bagunçado, assim. Eu não estou falando mal do cabelo dela, é que o meu também é assim. Então a gente realmente precisa ou alisar ou enrolar, porque ele fica difícil, assim. Exatamente. Não fica legal. Bom, e aí a Suzana Reginato de São Miguel do Oeste, está mandando um beijo para o filhão Johan, obrigada aí para o pessoal de São Miguel do Oeste, sempre conosco. E ela disse que ela tem luzes e a dúvida dela é se ela pode fazer o alisamento em cima. Pode sim. Inclusive, ela, esse processo, a gente tem um produto específico para cabelos com luzes, que não vai amarelar o fio. Porque tem muitos alisamentos que fazem isso, amarelam o fio. Então ela pode fazer com total segurança, que vai deixar o cabelo bem, uma cor bem bonita, além de tratar e alisar. Tá, muito bem. Inclusive, aqui tem uma dúvida, ela fez a observação, não é sobre alisamento, mas sobre luzes. Já que estamos falando, de repente, por que o cabelo fica amarelado depois de feito as luzes? Vou dizer, faz quanto tempo que a Pauline fez o meu e não amarelou ainda. Então, em muitos casos, geralmente eu tonalizo. Eu uso um tonalizante após o processo de luzes. Tá. Mas, dependendo, tem pessoas que usam um shampoo ou uma máscara tonalizante, que ela não tem um poder, um tempo maior. Então você pode ver, você fez, a durabilidade está sendo bem legal, né? Isso é o tonalizante. Então, quando faz luzes, sempre é indicado para durar mais, para não deixar amarelo logo, tonalizar. Em vez de usar as máscaras matizadoras. Ah, olha aí. Porque elas duram uma semana, elas duram o cabelo legal, depois já começa a desbotar. Então, é legal. Enquanto a táxi vai terminando ali, você trouxe umas fotos para a gente dar uma olhada, Pauline? Podemos voltar para a posição? É, alguns processos. Esse é um caso do cabelo, você viu que ele estava extremamente dourado, amarelado. Então, nós fizemos o alisamento, ele matizou e alisou, deixou o cabelo extremamente tratado. Foi o próprio alisamento que fez isso, que competiu? Nesse caso, o produto, porque daí a gente usa um produto específico para cabelos amarelados. O anterior, tá, produção? Aquele anterior ali que estava amarelado e ele terminou completamente. Dá para voltar aquela foto, gente, por favor? Esse aí, olha como é que começou, lá no cantinho da esquerda. Também não tinha definição, você viu que não é um cabelo liso, também não é um cabelo cresso. É um cabelo armado, né? Que tem bastante fris e foi aplicado o produto, depois o laser e finalizado. Ai, que bom poder fazer. Ali não houve matização, não houve uma tonalização. Somente o produto deixou... E corrigiu. Deixou, corrigiu, exatamente, corrigiu a cor do cabelo. Ah, isso sim, é ótimo, né? Poder resolver dois problemas num só tratamento. Pode ir rodando, produção, que aí a gente vai falando. A Fabiana, ela vai dizendo que está adorando essa técnica aí, a laser, mas ela quer saber como é que funciona a manutenção de um cabelo assim. Então, a durabilidade, em média, do alisamento é de 4 a 6 meses. Depende dos cuidados que você vai ter em casa. Então, vai ter que usar um shampoo adequado, pro processo, né? E hidratar regularmente. Isso não impede e nem deve parar de tratar o cabelo. Mas ele tem uma durabilidade de, em média, 4 a 6 meses. Ele não deixa de ser uma química, então. Não deixa de ser. Daí, por isso, cuidado com a hidratação. Entendi. Exatamente. Muita gente perguntando preço aqui. A gente não costuma dar preço, tá? Mas o que eu posso fazer é deixar aqui a Pauline fazer o convite pra visitar ou entrar em contato. E aí, tira as dúvidas com ela. Então, entra em contato, o telefone do salão é 419-333-14463. Ou o WhatsApp, né? Que é 999-999-02222. Ou entra na nossa página, Pauline Studio Hair, né? Que lá também a gente tem os nossos trabalhos. E dá pra contactar também pela página que as meninas lá respondem e tiram as dúvidas também. Ah, legal. E quando me perguntam onde é que é o salão, eu sempre digo. É perto do Bom Pastor, da escola lá, que é uma referência, né? Dá pra procurar fácil. A Rosinha, do Jardim Itália, tava perguntando sobre a durabilidade. Então, acho que já conseguimos responder, né, Rosinha? E a Vanessa, tá quase, tá assim? Olha só. O lado de cá já tá pronto. É, foi feito hoje de manhã, tá? Depois ela vai lavar, vai secar. Se ela quiser, ela seca com um secador, né? Mas se ela quiser deixar natural, o secador, o que que ele faz, né, Elisandra? Ele estimula o brilho no cabelo. Você pode ver, quando você lava um cabelo e não seca, parece que ele fica sem... A cor não fica legal. Então, é justamente pra isso. Estimular o brilho do cabelo. Então, lava com shampoo adequado, um shampoo de tratamento, com pH não muito alto, né? E um bom condicionador também, que também seja adequado pro cabelo. E seca. Tem algum outro tipo de tratamento, além da correção da cor, que eu posso fazer já junto? Não, porque na verdade ele já é um tratamento. Ele vai tratar o fio, ele vai alisar e vai matizar, no caso dos cabelos loiros, né? Ah, entendi. A Josiane tá perguntando sobre usar essa técnica durante a lactação, né? Enquanto a mulher tá amamentando. A Polina já explicou que pode, assim, não tem contraindicação, né? Inclusive, também, Elisandra, pode ser utilizado pra quem tem problemas de queda, justamente por isso. Por esse processo fotoquímico, ele faz uma estimulação no folículo capilar. Então, ele estimula o crescimento do cabelo pra quem está com o cabelinho fraquinho, ou quem está com queda de cabelo. Ele é utilizado também nos tratamentos capilares, que a gente faz bastante também, em tratamentos de paraquedas, tanto pra homens quanto pra mulheres. Tá. A produção prepara a foto da Vanessa e do antes, então, pra gente comparar esse cabelo. Ela vai lavar e ele vai ficar assim. Vai, ela vai lavar, condicionar e... A gente consegue virar ela, tá? Esse nosso tempo tá acabando aí, só pra gente botar uma mexinha ali, mas, enfim, a gente já vai conseguir fazer uma... Olha isso. O cabelo dela era assim, né? Nem, como diz a Pauline, nem ondulado, nem liso. E o alisamento deixa ele assim. Que legal essa ideia. Muito bacana. Ela vai dar praticidade, hein? A Vanessa vai ver que ela vai estar... Ela vai se desistir, ai, Pauline, não aguento mais, tô com meu cabelo, que não sei o jeito. Resolveu. O Pauline, obrigada mais uma vez, viu, querida Tassi? Obrigada mais uma vez. A Vanessa, nossa modelo aí, também obrigada. E vamos comparando esse cabelo aí, a gente termina o programa de hoje, você fica com a Hora da Venenosa, a gente se vê de novo amanhã aqui no Vermais, partida 1h15. Até amanhã.